Então toma! Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Toma, Simo! Canta aí! Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tá com saudade? Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tem casal que quando chega o carnaval se separa Ela vai pra um lado, ele vai pro outro E eu acredito que tem casal aí que tá separado Mas quando acabar o carnaval vai voltar Vai voltar ou não vai? Não? Pois é Não vai voltar mesmo Mas eu vou tocar uma música aqui Isso aí é pra esse casal Que se voltar um dia O cara vai dizer assim, ó Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Máximo Cada um pro seu lado Agora somos seis Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou Eu vou gravar E nada acabou Quero ver vocês cantando Começando outra vez Olha a galera cantando Passando a borracha Só você Que já passou Casal que se ama Mal resolvido É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Galo e CDs de Curi Matar Piauí É Mas tem casal que riu de apareça, né? Tem casal Que não tem mais amor Tem casal aí Que está Empurrando com a barriga O seu relacionamento É a tua amiga Ou é o teu amigo Que tá aí Olha pra ele E diz logo assim Pra ele Falar pra ela Quando cê pediu Pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Pedi dedo no olho Pra chorar De rocha E por dentro Querendo Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri Feito maluco Por você Vai cantar a galera E na madruga Não parava de ligar Falar a verdade É que eu não quis Te atender A menor sensação Que eu Tomei Doeu Foi ver Que nem doeu O que é que a galera Tá fazendo Eu também Eu tô feliz Porque acabou Nós dois O que é E aproveitando Que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Vão me depois Tô máximo Bigode C10 O danadinho Dos paredões Porque não termina Logo né Canta 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 que eu quero ver Quando você pediu Pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Meti dedo no olho Pra chorar E por dentro Querendo rir Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri Feito maluco Por você E na madruga Não parava De ligar Falar a verdade Quem não quis Te atender A melhor sensação Que eu já senti Doeu né Foi ver Que nem doeu Bras e nariz Na época Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Tá feliz né Eu tô feliz Porque agora E aí Alô Xayane lá de sol Tô tentando Que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Não me pergunto Toca DJ Tom Toca Foram tantas indireças Eu não percebi Cadê o amor Da tua vida Tá aí Que o amor Da minha vida Sempre esteve aqui Que eu via As minhas queixas Nunca me dizia não Nunca disse Se eu estava No seu coração Eu perdi a chance De ser feliz Tem mulher que lembrou Do pai das crianças Eu perdi você Eu perdi você Não foi porque quis Passou dos abraços Que eu Ganhei E aí Tom E hoje é o aniversário Do DJ Rodrigo Saudade Guardando Toca DJ Tom Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor Por favor não implora Por que? Por que? E não pede perdão Meu amigo Rubrão Marabá Um forte abraço Você foi a culpada Desse amor Se acabar O que essa mulher fez? Você que destruiu A minha vida Nosso canal no YouTube DJ Tom Máximo Você que machucou Meu coração Me fez chorar Gabriel do Gabiçom E me deixou Num tempo Sem saída Toca dos Gordinhas Estou indo embora Agora Por favor Não implora Por que? Homem não chora Estou indo embora Agora Posso pegar pesado? A mala já está lá fora Não Por que? Homem não chora Ronaldo Brasil Vou pegar pesado Só um pouquinho Só um pouquinho A gente acabou De fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Aqui Sentimento é mais que esse prazer Que você me dá Meu amigo Daniel Não posso te enganar A doceira está aqui com a gente Não sinto mesmo que você Diz Não posso negar Que viaja em seu corpo Seu beijo é meu risco Seu cheiro Seu gosto Mas quando bate a noite A solidão Pra onde é que tu vai? Eu vou pros braços De outra pessoa Eu vou pros braços Eu vou pros braços Eu vou pros braços Eu vou pros braços Eu sou debito Um abraço E você Porque você não veste Sua roupa e sai Esquece de uma vez Cadê o Rogério? Cadê o Rogério? Depois Por debaixo dela Você me percebeu Mas já faz tempo Que acabou Pega Pega De vez Você não sabe Não sabe Não sabe Amar Uma mulher É a que é a última Sua roupa e vai embora De vez Você não sabe Não sabe Não sabe Amar Uma mulher Ainda Que eu te amo Ainda Que eu te amo Eu posso contar uma história pra vocês? Na vida Tudo que se faz É que se paga Ouviu? Se você fez Uma pessoa sofrer Um dia Alguém vai fazer Você sofrer o dobro Eu vou tocar Uma música Que fala Tudo isso Que eu tô te dizendo Pode esperar Espera Não é o que você Tá pensando Se acalma Assina que acabou Feliz aniversário Eduardo Anunes Não passa Não passa Não passa de uma aventura Sem sentimento Uhul Faz tempo Já ia te contar Agora Não chora Eu só te peço Muita calma Nessa hora Você se sente A pessoa que tá aí Que tá aí do teu lado Pra não me ignorar Pra não entender Não tô pedindo Pra você voltar Não quero outra Adversário do Betinho Sei que não mereço E aí Que me rasga Rasga baralho Um abraço Olhando exatamente Tudo aquilo que plantou Quantas vezes que eu quis Um carinho e te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Muita paixão Tem mulher Que cansou de sofrer Você cansou de sofrer? Cansou de sofrer? Quando ela não quer mais sofrer Ela diz assim pro cara Diz meu amor Hoje eu decidi Não vou ficar correndo A casa de quem não gosta mais de mim Você venceu Vou procurar alguém pra mim Fazer feliz Meu amigo Gustavo do Bloco Fala Mal Um abraço Vai passar E a família Vitor Lanche Magno E aí Regina Não vou mais implorar E aí Dudu Malvandão Só espero que você encontre Só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Mas eu duvido Que alguém nesse universo dia vá te amar mais do que eu Duvido que ele faça um texto do que já fiz por você Paga pra ver Paga pra ver Eu pago pra ver Tomara Que você tenha feito as folhas certas Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara Tomara Que ele nunca faça o que você me fez Que a sua indiferença também já cansei Sei que a sua vida vai me ver de paz Quando eu te encontrei eu não imaginei que minha vida iria mudar Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar É o bloco da toca dos curtinhos Seus amigos então descobriram a razão que mudou O seu modo de ser Que você também sente o amor que eu Parabéns DJ Rodrigo Saudade O orgulho talvez adiou por um mês Seu desejo de me procurar E dizer do amor que também eu senti E que veio alegrar meu viver Se você me quiser E comigo ficar Manda embora a minha solidão Se você me quiser Eu lhe dou meu amor E farei você muito feliz Se você me quiser Se você me quiser Se você me quiser Viva e espera em vão Alguém que eu quero tanto Uhul Que fugiu de mim Num dia de verão Aqui Grande a tristeza que Se lembra Se lembra Renata Gama E a Ellen Yasmin Brando E a Bacena Totse Nesse quarto tão vazio Pensamento E aí Rafa, Hitler, Rogério Se ali O abraço do todo Sussurra meu amor Sussurra seu nome Rafael e a primeira vez E aí Gagulantes Com esse homem Se alguém souber Que diga para mim Onde ele se esconde Viva e espera em vão Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim Num dia de verão É grande Grande a tristeza que de noite Me acompanha Sozinha na cama Nesse quarto tão vazio Pensamentos Lindos momentos Lá for o vento Sussurra seu nome Preciso encontrar De uma vez Com esse homem E amigo Antônio Mato Se alguém souber Que diga para mim Onde ele se esconde Foi um tempo tão gostoso E aí Eu não posso esquecer A gente amava Jornal da Saiane No banco do Brasil Garei a guarda Saia cada vez mais Subia a minha tensão E numa festa de amor E eu te dei Eu te dei meu coração Ciúme Ciúme de você ainda tem O céu que eu prometi eu vou te dar E o beijo Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Olha o bairro já, pessoal Ciúme de você ainda tem E os gols O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar E eu quero ouvir você cantando, culto! Eu quero ouvir você cantando, culto! Na fonte dos seus olhos Quero me banhar O seu beijo molhado Mata a tua sede Vou matar minha sede Embala nos seus braços Me leva pro seu covo Pode me eninar Me cumpra de carinho pra cessar meu frio Fala em meus ouvidos, me causa repios Alesa meus cabelos, tira o meu medo Compro sua briga sem guardar segredo O entre a gente pode acontecer Um amor por toda a vida Um momento de prazer Sem lugar, sem tempo e hora A escolha é sua Te ama o sol Ou em noite e lua Vem, te atraio com meus olhos Sou sua armadinha Você minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Vem, te atraio com meus olhos Parabéns, Sando O Marcelo do adversário Você minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Toca! Tch, Tch, Tch Tch Se você não sei viver É doido! Fico louco até só de pensar Que você esteja amando outra em meu lugar A você me dedicar Olha pra pessoa que tá do seu lado E meu amor te entreguei Disputou o que que ela é pra você Diz! Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver É tão lindo o amor E aí, Paulo! No bar do Ozaí! De paz E toda a família Ozaí está aqui com a gente Que o mundo foi feito Só de paz Minutos que eu Já, já eu vou tocar umas marcantes Que você tem de ver Que vai doer No bolso do caboclo Com saudade O vazio Sem você Tom, Tom Viver sem você Eu já não consigo mais E você sem mim Também não vive jamais É a Vanusa Siqueira Entre você e eu E a menina Que comanda os cílios De Marituba É amor sem fim Entre você e eu Só resta agora amor Agradecer a Deus Canta aí pra mim, filha Canta! Canta! Meu bem Deixa eu te beijar E o que é que tu quer? Eu só quero amar Uma vez Mais uma vez Uhul! Você E a filheta Caramba! Caramba! Meu bem É o que dá para mim Eu te quero Mesmo assim Só nós dois Sempre só nós dois Tô, 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 tô Que tem um ovo especial pra lutar Tesouro e os cílios Pergunta se ela gostou daquele pix Pergunta! Gostei e gostou Gostoso é gostar de você E a família Rasgabara Me envolvi na tua vida Porque Te quero demais Gostei e gostou Gostoso é gostar de você Me envolvi na tua vida Porque Te quero demais Canal Rian Mix Canal Rian Mix C10 No Youtube Até que hora vai a festa hoje? Até 2 e meia? Gente aqui Até que hora vai? Até 3 Tá ouvindo o dono da festa Tá falando aqui Por mim eu vou até de manhã É saudade! O que é, porra? Olha já pra seu pobre Sou um gato bom Por carinho Tô com outra Chama o Samir Venha me fazer Filu, filu Por favor Quebra esse gelo Aristocrata Venha me amar Ser minha caixa Em cima do telhado Embaixo dos tolfais Se a cama quebrar Pode gritar Que é tão bom E a família Mau Não atrapalha O bloco falha mal Anda junto Que eu tô enamorando Em meu quintal Melhor Melhor Toca dos gordinhos Vai! Canal no Youtube DJ Totó Máximo Eu ontem fui Encontrar com meu bem Eu ontem fui rever O meu amor O tempo passou E ela vai se dar de gol O apolo é corno Pra ser meu amor Eu ontem fui Encontrar com meu bem Eu ontem fui rever O meu amor Um tempo passou E ela mais linda Ficou Tão doce Tão bela E o Márcio Tá morto mania Não sei por que Ela com o outro Foi casar Se eu sou o homem Que ela sempre quis amar O poda rasga Rasga baralho É empolgado Amante e amigo E os finais de semana Ela fica comigo Ela casou Porque de tudo Ele tem Carro, casa e dinheiro E ela quer bem Não casou comigo Eu não tenho Carro que eu nada tenho Toca de queitor Nosso amor Um caso complicado De se entender Por que razão Por coisas tão banais Estragam o prazer Como é que tá o casal aí? Vai! Nosso amor é lindo É grande o encanto Não imagino amor Por que brigamos tanto Querida Querida, a gente tem que se entender Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez E o amor se fez E a galera do bar Olha aí Alô Dona do peixe Do PH O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro Pois não saberei viver Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro Pois não saberei viver De joelho De joelho Fico aos teus pés Mas não par Amor te peço Agora barbudo Te imploro Não me deixe só Me perdo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se te perder Vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraço forte Me diz que não vai mais fazer Se comigo não Fica comigo Ouça o que eu digo Se te perder Vou morrer de paixão Desfaz as malas Meu braço forte E diz que não vai mais fazer Se comigo não Vai 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 No máximo gosta de tocar Uma atrás da outra Sem tirar de dedo Nunca vi Tanta lábia Essa mulher É uma coisa séria Amor e traição me deu E sempre, sempre quis me perder Uma coisa vou dizer Tem veneno O teu sorriso Eu até E amigos, eu me sei a sua esposa A Joana Me vieram de Macapá O bloco dos gordistas E foi tudo sem querer Uma coisa vou dizer O caminho da verdade Até o inenso Deve as três O caminho da verdade É um desengano de um falso amor Ao lembrar que tu Me deixaste assim Sem ao menos me dizer adeus Foi tanto tempo Já me perdeu O caminho da verdade O caminho da verdade Até o inenso Deves crer O caminho da verdade É um desengano de um falso amor Ao lembrar que tu Me deixaste assim Sem ao menos me dizer adeus Foi tanto tempo Já me perdeu É quanto ceder Pra ficar na história Do bloco dos gordinhos Só os melhores Aperta mais um pouquinho Essa mulher e diz Sei que quando eu me for Você vai chorar Porque eu vou para sempre Pra não mais voltar Eita que é muita chuva Vou levar nos meus lábios O gosto do beijo E o calor do teu golpe A noite de desejo Que a gente passou Gente Essa chuva é de bênçãos Ouviu? Tudo que vem do céu Eu posso entender É de bênçãos Ouviu? Mas sei que esse outro Não ama você Pois só te vai chorar Só te vai sofrer E eu venho de longe Pra te socorrer Fala pra ela não chorar Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry Baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry Baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chore mais Pra te dizer que já não me quer Você entende o que é E a família Vitor Lange Sou, sou, sou E aí, Gonomara Sei que amo outro rapaz Não me satisfaz Te reconquistar Eu sei que sou capaz Eu sei que eu errei Agora é tarde pra voltar atrás Mas na cada dia eu te quero Sempre vai Você não quer que eu vá Então pra que brigar Pega na minha mão Pegue minha mão E vamos conversar Pra tentar voltar Vamos conversar Eu não sei por onde começar E a dor E a dor que sinto por você Me atinge o corpo todo Não consigo mais te esquecer Estou sofrendo muito por você Eu sei, eu sei Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer Eu juro nunca mais vou me apaixonar Me rilo de amor Estou sofrendo por você Eu sei, eu sei Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer Vou pegar pesado O Adriano Barber Barber oficial aí dos Gordino Alô Fredoca Aqui Tento te abraçar Mas você não quer Não sei por que você mudou E o seu olhar Nada é igual O que foi que ele fez com você, minha filha? Me trair De novo O meu jeito de amar Mas eu sei que eu vou lutar Pra te reconquistar É só uma fase, né? É uma fase, vai passar Ela só E aí, Redastinho, Filipinho, Lourinho? Quer separar você de mim? Não vai Toca de jeito Toca de jeito Toca de jeito Eu vi você passar Te amei no teu, no teu olhar Coração falou Que você, só você É meu grande amor Esperei você Esperei você voltar Minha paixão Você não voltou O que, garoto? Coração ficou na triste solidão Diz 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 Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar O quanto eu te amo As minhas paixões Vamos lá, Batista Canta aí, minha filha Canta aí, canta! Por tanto tempo procurei Sentir um grande amor assim Procurava por alguém Quem me desce amor Mas sinto que você não quer Vamos te fazer uma visita Lá no Vitor Lancer Ouviu, Jefferson Pop? Como eu quero você Então eu te olho Te vejo Em todo lugar Sai lá do Youtube Da noite choro Desejo Tanto te encontrar Tem alguma mulher Que já foi besta Pra um homem aí? Ela vai cantar Ele disse que me amava Eu tão boba acreditava Acreditou, foi? Seu amor foi só mentir Ele te mentiu Mas não me machucou Alô! Não vou ficar te esperando Por quê? Porque já tenho outro amor Viratão! Pto 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 pto